Gostaria de receber até 25% de cashback nas suas compras no Sanctia Awakening? Então nesse vídeo eu vou te apresentar o aplicativo Apetoide, um aplicativo que está com uma parceria com o Sanctia Awakening e nesse vídeo eu vou apresentar para vocês como que faz para adquirir esse cashback. Então, bora lá conferir como que funciona esse aplicativo. Primeiramente, eu estou aqui no emulador de celular, então a mesma vibe da tela do seu celular vai ser representada aqui na minha tela do PC. Aqui é a tela do meu celular, onde temos os aplicativos dos games, que eu jogo aqui no meu emulador. Então temos o Sanctia Awakening e o Black Clover. Então a parceria está com o Sanctia Awakening atualmente e tem alguns outros jogos também que dentro da loja de aplicativos, caso você tenha interesse em baixar, você poderá também contemplar esse cashback, vai avaliando de acordo com os jogos. Apetoide é uma loja de aplicativos, Apetoide é um APK, então você vai ter que baixar fora da sua loja de aplicativos e eu vou deixar um link na descrição direto para baixar, inclusive, o próprio Sanctia Awakening. Então o link de parceiro, já tem aí o link na descrição, que é esse daqui. Você dando o seu CTRL-C, CTRL-V aí no seu smartphone ou no seu emulador, você vai nessa página aqui da Apetoide, já na página direto para baixar o Sanctia Awakening. Mas como eu disse para vocês, vocês podem baixar aí também outros jogos, qualquer outro conteúdo que tiver lá dentro do aplicativo da Apetoide. Depois de você baixar o aplicativo Sanctia Awakening pelo Apetoide, você vai atualizar para Apetoide. O que é esse Apetoide? É a sua carteira onde você vai adquirir as compras no mercado do game para ter o seu cashback de até 25%. Então aqui vai ser onde você vai cadastrar aí os seus cartões e a sua forma de pagamento também. Então é só você atualizar, que quando você for fazer alguma compra, já vai acumular o seu cashback no Apetoide. Agora que você está com a versão do Sanctia Awakening Apetoide no seu dispositivo, tanto no seu imulador ou no seu celular, é só abrir que ele vai atualizar. E toda vez que você fazer alguma recarga, vai direto para a loja do Apecoides, onde você fazendo as recargas, você vai ter até 25% de cashback. Para você ter esses até 25% de cashback, são até 20% pelo aplicativo Apetoide e mais 5% do meu cupom de parceiro, tá? É NEM5, tudo maiúsculo. Fica também tudo na descrição, essas informações aí para vocês adquirirem todo esse cashback. E se você é um dos jogadores que costuma fazer recarga contratando terceiros, temos um parceiro do canal, o Lemo Games. O Lemo, ele sempre divulga lá no grupo do WhatsApp do canal, link na descrição se você ainda não participa, os serviços que ele vende aí para os jogadores. Se você quiser o contato dele direto para fazer essas recargas diretamente na Apetoide também, pode pegar o contato dele, o link fica na descrição. E é só falar que você encontrou o contato dele pelo vídeo e aí ele vai saber que você gostaria de uma recarga pela Apetoide. Faço todo esse processo também de compra para você de recarga, tá ok? Então é isso, Cavaleiros Amazonas. Esse então foi o vídeo apresentando para vocês como aumentar aí os seus cashback nas compras e recargas aqui do Sunset Awakening. E se ficou alguma dúvida, tem um comentário do vídeo e você também poderá me encontrar lá no grupo do Zap ou também pode procurar o Lemo que a gente pode tirar essa dúvida com vocês lá pelo WhatsApp. Então se você gostaria de fazer uma recarga no Sunset Awakening, aproveita essa oportunidade e baixa o aplicativo Apetoide para aproveitar as ofertas também. E desejo a todos vocês um bom jogo. Valeu e fui!